Obrigada. Obrigada. Você ama. Não vai falar com você, vai. Vamos lá. Vai ligar pela tela e atender? Ou você vai cantar dormindo essa hora aí? É, olha a tela, eu estou acordando. Fica me atender, hein? Sim. Olha, estou chamando, chamando ele no ar, tem? Fala. 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 Será que ele está dormindo essa hora ainda? Acho que não. É? Não, eu acho. Ih, ele atendeu. Ele atendeu. Fala. Anil. Ótima. Enfim. Tchau. 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 Tchau, cara. É uma merda. Olha. Ele é calminho? Obrigado, meu irmão. Valeu. Tchau. Tô mandando um pedaço aqui. Eu vou tirar um pedaço aqui, ó. Eu vou tirar um pedaço aqui, ó. Eu vou tirar um pedaço aqui, ó. Meu santo anjo do Senhor, meus zelosos e guardadores, me confio na piedade divina, sempre me range, me guarde, me governa do meu nome. Amém. É pra ti, Senhoras e senhores. Amém. Santo anjo do Senhor, meus zelosos e guardadores, abençoa ele, todos os anjos, guardem e abençoam a vida dele. Aonde ele estiver, aonde ele andar. Eu quero que a hora da noite, eu quero que a hora do dia. Que Deus abençoe e tenha nos caminhos dele. Dando a saúde pra ele, a toda a gentileza. Que Deus, Senhor, abençoe. Em nome de Deus, Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Que Deus abençoe, que eles estiverem, onde ele dá. Ele é gratuito assim.